Agora sim, Marta Gomes. Marta, você. Vai dar aquela adiantada pra gente em Gênesis. O que vai rolar hoje? Ah, mas é Gênesis é o original. A original, Marta. Capítulo de hoje. Eu dei uma estudada na Bíblia. Ah, você estudou? Vai dar tudo certo hoje. Que bom. Eu fiz uma leitura dinâmica. Ah, boa. Lembra da estatueta enterrada ontem? Lembro. Tá sim. Isso. Vai ter treta por causa dela. Vai aparecer aqui. Quem são vocês? Calma, ó. Tá aqui, ó. Vai ter prisão. Prisão? Mila maravilhosa. Não, lembra do Terá? Terá, prisão. Terá. Ah. Não, é o Terá, é o nome do... Ah, entendi. É o personagem. Entendi, eu tô tentando entender. Aparece verbo, mas é o nome do personagem. Terá. Entendi, Terá. E a Amate, eles dois vão ser presos. E a quem? Ah, e a Amate, sim. Amate. Amate. Por que Terá vai chegar e vai ver a Amate sendo presa? Ei. Aí ele vai ver, ele vai realizar... Essa é a Amate. Isso, aí ele vai dizer assim, ó. Fiz caca. Fiz coisa errada. Aí ele resolve, ah, vou assumir a culpa, lá por ter enterrado o estatueto. No final dos contos, sabe o que vai acontecer? Não devia ter enterrado. Não, os dois vão ser presos. Ah, os dois. Terá e a Amate. Entendi. Ah, esses dois. Essa aqui é outra pessoa. Aleatório. É. Entendi. Mas daí pra... Cenas do capítulo de hoje. De hoje à noite. Tá aqui todos os carequinhas. Ok. Esse cara não sei ainda... Esse é Noé? Não. Noé, não é. Não, já passou, né? Noé já foi. Noé já foi. Aí, voltando, é o seguinte, eles vão tentar conquistar a liberdade. Mas Terá vai ter que provar que conseguiu a receita. Receita do quê? Não sei. Queijo. Ah, isso é Amate. Lembra que... Ele terá. Ele terá. Queijo. Lembra que a gente falava da receita do queijo? Ah, Judite. Não é meia cura. É, então. Vai ter que curar totalmente. Vai ter que curar. Não meia. Gênesis. E assim ele começa a ensinar a fazer o quê? Hoje à noite. Hum, fazer com uma... Como é o nome daquele queijinho que vem na praia? Ai, que coisa boa. Pega o queijo coalho. Terá. E terá. Mate depois. Tem que ter mini mate aqui. Nunca, nunca, nunca. Gênesis, hoje nove da noite. Queijo coalho, não esquece. Legal, hein? Eu gosto dessa fotografia. A fotografia. Vai voltar e vai pegar a gente de jeito. Olha que lindo que fizeram as gravações. Você acha que ela tá orgulhosa da gente? Tô acabando com o quadro dela. Aqui foi presa a Mate. A Mate foi presa. Quem é esse ser? Bonito, não? Não faz pergunta difícil. Tá, não. Tudo bem. Vamos ver hoje, né, novela? Isso, obrigado. Vamos ver hoje. Hoje, que horas é, Marta? Nove da noite. Nove da noite. Não, sem brincadeira. Gênesis. A superprodução tá demais. Tá lindo. Surpreendente cada dia, né? Não só pelos refeitos, mas a interpretação, o elenco tá demais. Muito bacana. Vale a pena. Não à toa, tá lá na liderança. Tá arrebentando horário nobre. Arrebentou, né? Acompanhe. Nove da noite. Para.